Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você. Tem receitas lá no nosso canal, tem dicas também de gastronomia e de hortaliças, já que o nosso canal também tem esse nicho aí. Então, você que gosta de plantar, de fazer alguma coisa na sua cozinha, dá uma olhadinha lá, porque o nosso canal também fala de gastronomia, dicas. Eu quase não estou tendo tempo para gravar, mas quando eu posso, eu gravo, tá bom? Bom, quero aqui mandar um abraço para todo o Brasil, para todos os meus amigos. Eu estou de volta aqui no nosso estúdio aqui do canal JNTV para agradecer o crescimento do nosso canal. Está todo mundo visitando o nosso canal, quando não é inscrito, inscreve-se lá. E aí a gente fica muito feliz, né? Porque o canal já está chegando aí a 5 milhões de visualizações. É muita coisa, né? Mas já pensou? Se 5 milhões tivesse inscrito no nosso canal, seria ótimo, né? Então, eu peço para você se inscrever. Você que não é inscrito, inscreva-se, não dói. Ajuda o canal, ajuda aqui o José Nildo. E eu fico muito feliz com isso, tá bom? Quero aqui mandar um abraço para o Brasil inteiro. Você que está ligado aqui no canal JNTV, acompanha os nossos conteúdos. Tem muitas matérias, né? Tem matéria lá com Fred e Gustavo, né? Como fazer o requeijão cremoso, que é uma receita nossa. Então, tem muita coisa bacana lá para você acompanhar aqui no canal JNTV. Eu sempre falo aqui do nosso cantor, Cristiano Neves, né? E de outros grandes nomes da música sertaneja. Tem uma matéria lá com Jean Giovanni. Está bacana, o canal está incrível. Eu agradeço muito o carinho de cada um de vocês. Um abraço para todo o meu Brasil querido, tá bom? Estamos chegando aí aos 39 mil inscritos aqui no canal. É pouco, José Nildo? Para mim, não. Estou crescendo. Estou comendo pelas beiradas, como diz o mineiro, né? A gente chega lá, tá? Logo, logo a gente vai chegar aos 100 mil inscritos aqui nesse canal. Eu acredito, eu tenho fé, eu tenho certeza que você sempre está me acompanhando, indicando pessoas. Eu fico muito feliz com isso também. Bom, hoje eu quero falar de um amigo, né? Fazia tempo que eu não falava dele aqui no canal, né? Do meu querido amigo Cristiano Júnior. O Cristiano Júnior é um cara que eu gosto muito, humilde. É como se fosse um Cristiano Neves, né? Com a mesma humildade, com o mesmo caráter, com a mesma personalidade. É um cara do bem. Por isso que eu estou aqui para dar uma força para o nosso cantor, Cristiano Júnior. Você que não é inscrito no canal do Cristiano Júnior, pode se inscrever. Mas isso fica para depois. Depois eu vou reforçar aqui o convite. Bom, o Cristiano Júnior, aqui no nosso canal, no JNTV, vai falar um pouquinho aí dos seus projetos. Como é que está a vida, a carreira artística do cantor Cristiano Júnior. O próprio Cristiano Júnior, que vai ser papai futuramente, fala para a gente aqui no canal JNTV. Com a palavra, Cristiano Júnior. Olá, meu amigo José Nildo, um prazer novamente estar aqui batendo esse papo com você e todos os seus inscritos aí do seu canal, viu? É um prazer muito grande o cantor Cristiano Júnior aqui passando para agradecer a você, assim, pelo carinho, pela atenção. E a todos os seus inscritos aí, é que eu desejo tudo de boa na vida de cada um de vocês. Então, meu querido, você perguntou aí sobre os projetos do cantor Cristiano Júnior. Então, os projetos é que a gente vem trabalhando muito nas redes sociais, graças a Deus, agora com o canal oficial aí no YouTube. É o Cristiano Júnior, o princípio da sofrência, viu? A gente está trabalhando agora com esse canal aí. Já estamos atingindo aí mais de 1.300 visuações em uma semana, viu? No CD completo do Cristiano Júnior, que está maravilhoso. Músicas inéditas, como a Lensiva Poposão, Saudade Dela e a música Volte Amor. E outras regravações aí que eu fiz, como a música Desligue Bem, a música Vim Me Fazer Feliz, a música Belo Rio, Estou Voltando, a música Mudar de Apartamento, né? É isso aí, então, meus projetos é isso aí, meu amigo, trabalhando muitas redes sociais, graças a Deus. Estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha carreira esses últimos tempos, né? E também muito feliz aí que agora, em breve, em breve, em breve, no final do ano aí pra 2023, o Elisão Sonho aí de ser pai pela primeira vez aí, Deus me deu esse presente maravilhoso aí, que vai ser um filho aí, um homem, né? E quem sabe o futuro cantor aí, nessa nova geração aí pra frente, viu, meu amigo? E esse projeto também aí, em programas do Ratinho, né? Como anunciei anterior, as pessoas ficam me cobrando, não é muito assim, ligeiro não, viu gente? Todas as vezes que eu participei do Ratinho, sempre foi demorado, mas sempre fui lá. São quatro anos seguintas, viu, no SBT, e vai acontecendo aqui pro final do ano, entendeu? A gente não tem pressa, não, as coisas tudo no tempo de Deus, viu, meu amigo? Então, eu agradeço aí você pelo carinho, pela atenção, e voltando a lembrar novamente, os meus projetos estão aí na internet, no meu canal, Cristiano Júnior, Príncipe da Sofrência, viu? Quero mandar um abraço aqui pra você, agradecer sempre pelo carinho, pela atenção, e que Deus abençoe a você e a todos os seus inscritos. Qualquer novidade, estarei de volta aqui no seu canal, batendo um papo com você e todos os seus inscritos. Então é isso, Brasil, nós fizemos uma cobertura grande da Espoaia 2022 com muitos artistas. Tem matérias ainda que eu nem postei aqui no canal JNTV, mas convido você pra assistir a nossa live lá, que foi muito legal. Bom, vocês viram aí os projetos do nosso cantor Cristiano Júnior, né? Tá muito legal, esse cara é incrível. Eu toco ele aqui na minha emissora com muito prazer, com muito carinho, porque ele é um cara do bem, tá morando em São Paulo, saiu da Bahia, pra fazer sucesso, procurar um lugarzinho ao sol, né? Lá em São Paulo, na grande metrópole. Ele saiu da Bahia e foi fazer sucesso, né? Tentaram um lugarzinho também lá em São Paulo, na grande metrópole. Gente, gostaram desse conteúdo de hoje? Olha, não se esqueça de se inscrever no canal do meu amigo, né? Do Cristiano Júnior. Eu vou colocar aí também pra vocês o link, né? Pra você ir direto pro canal dele. Inscreva-se, vamos dar uma força pro nosso cantor. Ele também é do bem, é um cara muito gente boa. E eu sempre estou apoiando aqui o trabalho dele também. Vou aproveitar aqui pra mandar um abraço pro meu amigo Cleiton Lacerda. Grande abraço pra ele. Pro amado Basílio, né? Pro Cristiano Neves. E também pros meus queridos amigos, né? O Bruno e o Barreto. O Diego e Arnaldo. Né? Jean e Giovanni. Pra quem mais? Eu não posso esquecer, não posso pecar. Pro Eduardo Costa também. O nosso abraço ao cantor Eduardo Costa. Inclusive, tem uma matéria que eu vou postar também aqui do Eduardo Costa, tá bom? Ah tá, gente. Vamos falar um pouquinho da saúde do nosso cantor Cristiano Neves. O Cristiano Neves, ele esteve aí afastado um pouquinho da mídia. Depois ele voltou, gravou um vídeo aí. Até postei aqui no nosso canal. Mas o cantor Cristiano Neves, ele está muito bem. Tem projetos aí, inclusive, né? Pra viajar pro Nordeste, pra Bahia. Visitar a Bahia. Fazer uma viagem. É a proposta do nosso cantor Cristiano Neves. Então, você que acompanha os conteúdos do José Nildo. Eu sempre falo aqui de vários assuntos, né? Praia. Eu estive agora em Natal. Eu coloquei alguma coisa de praia. Tem uma matéria do Cajueiro lá que está maravilhosa. Eu sempre convido você pra assistir essa matéria, tá bom? Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Voltando ao assunto do Cristiano Neves. Ele está muito bem. Está produzindo. E quem sabe, né? Até o final do ano aí, vai surgir um projeto. Shows é o que não está faltando agora pro nosso cantor Cristiano Neves. Ele está se alimentando muito bem. Está de boa aparência. Sempre com um look maravilhoso. Vale muito a pena você assistir os vídeos dele aqui também no nosso canal. Pra encerrar o conteúdo de hoje, eu quero pedir pra você mais uma vez. Sim, inscrever aqui no nosso canal. Indicar pessoas também, tá? Indique pessoas aqui no nosso canal. Fala, olha, eu conheci o José Nildo na internet. No canal JNTV. Ele é um cara do bem. Ele é amigo de vários artistas e sou mesmo. Principalmente do cantor Cristiano Neves, que é um querido, né? Cristiano Júnior é outro querido. Então, Cristiano Júnior, olha, que você seja muito abençoado com o seu filhinho ou filhinha que está vindo por aí, tá bom? Muitíssimo obrigado a você que acompanha o nosso canal JNTV. Pessoas do Brasil inteiro, como o canal está crescendo, de repente eu posso pecar em falar nomes aqui. Mas eu vou fazer uma live pra interagir com você, falar diretamente com você, tá bom? Beijo no coração. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele arde querer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho